Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem? Meu nome é Briane Mourão, sou professora de matemática e hoje a gente vai ver múltiplos divisores através de MMC e MDC, né? Só que na aula passada eu deixei aqui um desafio para vocês e o desafio ele trazia esse problema, ó. Perguntava qual que é o maior número que a gente pode obter ao colocar os algarismos 2, 3 e 5 no lugar desses quadradinhos para compor essa multiplicação, tá certo? A nossa ideia principal é tentar fazer com que esse número seja o maior possível. Então quando a gente observa essa ideia de ser o maior número possível, eu tenho que ter algumas coisas em mente na multiplicação, né? A multiplicação é uma operação que ela deixa o número grande. Então para que eu tenha uma multiplicação que resulte nesse número grande, eu tenho que começar com esse número daqui sendo o maior dos números que eu tenho disponíveis aí, né? 2, 3 e 5. A gente pode começar essa multiplicação colocando o 5 na primeira casinha. Mas aí vão sobrar 2 e 3, né? Para a gente poder organizar. Se eu for colocar nesses dois quadrinhos aqui, ó, nesses dois quadradinhos, o 2 e 3, nessa ordem vai ficar 23. Mas eu quero que seja maior. Então eu vou colocar 32, ó. No primeiro quadrinho 3, no segundo 2. Então se a gente faz essa multiplicação, a gente vai ter 160 como resposta, né? Ali a letra B, tá bom? Então vamos observar agora para a gente começar a nossa aula com MMC e MDC o que que é números primos. Será que você lembra? A definição diz assim, ó, os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, um e o próprio número. Então a gente vai buscar números que tenha essa característica. Tô aqui com uma lista dos primeiros números naturais que a gente já estuda e aí eu vou observar se os números têm ou não dois divisores, que é um e ele mesmo, para poder classificar se são números primos, tá? Então o zero divide para qualquer valor, né? Então divide para 1, divide para 2, divide para 3, para qualquer número. Zero dividido para qualquer coisa é zero, tá bom? Então a gente vai ter que zero não é número primo, né? O 1 só divide para ele mesmo e para ser primo tem que dividir para dois divisores, tá certo? Então nesse caso o 1 também não vai ser primo, não. Daí a gente tem o número 2. número 2. Número 2 divide para 1 e divide para 2. Então o número 2 é primo, sim. A gente tem o 3. 3 divide para 1 e divide para 3. Então o 3 também é primo, tá? E o 4? O 4 divide para 1, divide para 2 e divide para 4, né gente? Então a gente diz aí, ó, 4 não é primo, não. Vamos riscar ele da nossa lista, tá? O 5 divide para 1 e 5, então sim, é número primo, tá? O 6 divide para 1, para 2, para 3 e para 6. Tem muito divisor aí, né? Então não é número primo. O 7, sim, divide para 1 e divide para ele mesmo. O 8 divide para 1, para 2, para 4 e para 8. Então a gente tem aí, ó, 8 não é primo, né? O 9. Ah, professora, nessa sequência aí eu tô percebendo que o 9 vai ser primo. Não vai, né? O 9 divide para 1, divide para 3 e divide para 9. Então tem mais de dois divisores, não é primo, tá? 10 é nosso conhecido, divide para 1, para 2, para 5 e para 10. Então também não é primo. E o 11, né? Nessa sequência que a gente tá apresentando aí. Para a gente poder utilizar esses números na aula de hoje, eu vou listar aqui os primeiros números primos e incluir o 13, tá certo? E aí você vai anotando essas referências para a gente conseguir ir avançando no conteúdo, tá bom? O número 2 é o único número primo que é par, né? Se eu tiver, por exemplo, o 6, que a gente riscou aqui da lista, ó, divide para 2, então não é número primo, né? Porque para ser número primo é 1 e 6, mas o 6 divide além desses para 2 e para 3. Então a gente tem que ter cuidado com essa ideia. Todos os outros números primos são ímpares, mas cuidado, não significa que todos os números ímpares sejam primos. A gente viu o caso do 9 ali, ó, que é um número ímpar, mas divide para 3 números, né? Para 1, para 3 e para 9, tá certo? Então tem que ter cuidado com essa regrinha. Aqui a gente tinha visto na aula anterior os múltiplos do número 3 e os múltiplos do número 4. Então eu peguei o gancho dessa aula para a gente observar aqui o que é MMC, ó, mínimo múltiplo comum. Então a gente percebe que o 0 é o primeiro elemento que aparece no conjunto dos números que são múltiplos, né? De qualquer um. 0 vezes qualquer coisa vai dar o 0. E aí eu vou buscar qual que é outro número que está nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Eu acredito que vocês também já tenham observado aí, né? O número 12 aparece nos múltiplos de 3 e aparece nos múltiplos do 4. Apesar de vocês já saberem essa ideia aqui, a gente está trazendo a ideia do MMC. Então eu preciso mostrar para vocês como que a gente faz essa descoberta, tá certo? Então a gente conclui que o menor número múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo é o número 12, tá bom? Menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Tá? Antes disso, a gente vai ter que lembrar desse mínimo aqui, né? Por que a gente vai achar o menor número? Lembra que esse conjunto é infinito, né? E num conjunto que só faz crescer, que é muito grande, eu não tenho como dizer quem é o maior valor. Sempre vai ter um número maior que ele. Eu tenho como dizer quem é o menor número que vai estar nos dois ao mesmo tempo. Tá certo? No caso dos divisores, a gente também tinha listado isso em uma das aulas anteriores. Eu trouxe aqui os divisores de 12 e de 20 para a gente observar. Lembra que no primeiro sempre vai ter o número 1, então o 1 é divisor de todos os números. E aí a gente vai ter que buscar qual que é outro número que divide os dois ao mesmo tempo. Então qual é outro número além do 1 que divide o 12 e divide o 20? É o número 4, né? Então aqui a gente vai ter que 4 é o máximo divisor comum. Então o máximo divisor, por quê? Porque o conjunto acaba, o conjunto é infinito e eu vou achar qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Então aí a gente vai ter essa observação. Como que a gente faz para calcular o MMC e o MDC de dois números, tá? A gente vai pegar aqueles números primos que a gente viu antes, eu coloquei aqui para a gente relembrar. E vamos tentar fazer a divisão simultânea desses dois números, tá? Então aqui eu tenho 2 e 18 para descobrir quem que é o MMC e quem que é o MDC desses números. Vamos fazer a decomposição, né? 12 e 18 dá para dividir para 2, a resposta vai ser 6 e 9. Então agora eu vou fazer a divisão, né? 6 e 9, eu vou ver o número que dá para dividir. Não dá para dividir os dois ao mesmo tempo, não. Então a gente vai pegar o menor número, nesse caso, dividindo para 2, tá? Sempre nessa ordem para a gente poder visualizar melhor. Então aqui a gente vai ter agora 6 dividido para 2 vai dar 3. E 9 não divide, então a gente vai repetir, tá legal? Depois a gente vai dividir para 3, então eu vou ter 1 e 3. Depois a gente vai dividir para 3 de novo e eu tenho 1 e 1. Agora a gente acabou com essa divisão, né? Para poder achar o MMC, a gente vai multiplicar todos os fatores que apareceram aqui, ó. Então 2, 2, 3 e 3 na multiplicação aqui deu 36. Significa que o menor múltiplo de 12 e 18 ao mesmo tempo é o número 36. Mas e se eu quiser saber agora o MDC? O MDC são os números que multiplicam apenas os dois ao mesmo tempo. Então, ó, que dividem, né? Então aqui o 2 dividiu 12 e 18. Esse 2 aqui, ó, só dividiu o 6, então ele não entra na minha conta, né? Aqui a gente tem o 3, que deu para dividir o 3 e o 9, então ele vai entrar na nossa conta. Esse 3 aqui só dividiu esse 3, ó. Então ele não entra, né? A gente vai pegar os números que dividiram ao mesmo tempo tanto o 12 quanto o 18. Aqui a gente teve 2 vezes 3 e a gente vai ter o MDC igual a 6, né? Para terminar aqui, a gente colocou um desafio, ó, gente. Para essa ideia de múltiplos e divisores, eu tenho assim. Paula iniciou um programa de ginástica no qual os dias de treino são separados por dois dias de descanso. Se o primeiro treino foi em uma segunda-feira, em qual dia da semana cairá o centésimo treino? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira ou sexta-feira? Então, de acordo com essas informações, vocês podem aí tentar achar através dos múltiplos e divisores qual que é a resposta desse problema, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui nessa aula. E aí a gente vai se ver na próxima aula com a resolução desse desafio, tá bom? Revisem as aulas para vocês conseguirem entender todo o conteúdo. A gente se vê logo mais!